Lucas capítulo 15, versos 8 e 9 está escrito Jesus continuou Se uma mulher que tem dez moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz Alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida As pessoas buscam a felicidade em muitas coisas Como dinheiro, trabalho, reconhecimento Porém, nesses dias, o Senhor quer nos mostrar que Os maiores tesouros que nós temos estão dentro da nossa própria casa Quem não consegue reconhecer isso, ou seja Aquele que não consegue ser feliz na sua casa Não vai poder ser feliz em lugar nenhum O texto de Lucas fala de uma perda Algo valioso que se perdeu dentro de uma casa A dracma tinha um valor espiritual, sentimental e familiar Os estudiosos afirmam que um conjunto de dracmas representava o compromisso que a mulher tinha com seu esposo As maiores alegrias que alguém pode experimentar nessa vida Não estão relacionadas a coisas materiais A fama, reconhecimento, títulos O maior motivo da nossa alegria está ligado às pessoas que amamos A nossa família E foi preciso que Deus nos trouxesse de volta aos nossos lares Para que nós recuperássemos o que se perdeu dentro da nossa casa Hoje é tempo de pedir ao Espírito Santo Que te mostre o que foi perdido na sua família E que precisa ser recuperado Qual tesouro você precisa reencontrar? Talvez a comunhão e o diálogo com a família Ou o carinho e um tempo de qualidade com seus filhos A vida devocional Oração, leitura da palavra O prazer de estar à mesa junto com a sua família Enfim, é preciso identificar Qual o tesouro você perdeu E começar a buscar por ele Até encontrar Sua família é um presente dado por Deus E ele quer restaurar os princípios espirituais na sua vida Eu quero orar por você Senhor Abra os nossos olhos espirituais Para que possamos aprender a valorizar O tesouro que temos dentro da nossa família Nos ajuda a resgatar aquilo que se perdeu E nos permita ser restituídos Na alegria, na comunhão, no amor E no valor das coisas simples Como o sorriso dos nossos filhos A presença dos nossos pais O carinho do nosso cônjuge E a companhia dos nossos irmãos Eu oro em nome de Jesus Amém Compartilhe essa mensagem Ela pode transformar a vida de alguém Siga Minuto com Deus nas redes sociais Instagram, Facebook, Youtube Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus Eu tenho um Minuto com Deus Isso e o Senhor Luc... Esse foi um Minuto com Deus